E fala que fala, fala galerinha, beleza? Aqui é o Kaze, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabamos de sair da atualização, né? Chegou uma nova atualização ontem aí, pra quem não sabe, acho difícil. Mas chegou a atualização nova ontem, tanto no PC quanto no mobile, e o que dizer do jogo? Bom, eu vou trazer um outro vídeo mostrando aí o novo modo do jogo, o modo Zumbi Royale aí que chegou em Rebirth, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer como que está o meu momento atual jogando o game, tanto no PC quanto também no mobile. Galera, eu confesso pra vocês que eu nunca estive tão hypado com esse jogo, inclusive estou incrivelmente esperançoso aí com a chegada do Black Ops 6 e as implementações aí da nova IW, né? Na verdade é a mesma IW, só que polida, mais polida, né? Que vai chegar aí onde os vazadores, os leakers, simplesmente apontam que no mobile é surpreendente a evolução do jogo. Então isso é claro que me hype, me hype demais! Vamos só aguardar aí, vamos só esperar. No mais, galera, eu gostaria de saber também a opinião de vocês, o que vocês estão achando do jogo. Vocês estão hypados, seja no mobile, seja no PC, quem tem a oportunidade de jogar no PC, nos consoles, diz aí nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito do jogo e dos novos modos que chegaram. Chegou o modo mutação no multijogador do PC e chegou também o modo infectado aqui no Battle Royale. Deixa eu só pegar o nome certinho aqui do modo, mas enfim... E mutação também, ressurgência, mutação, partetos. E isso é muito bom, né, galera? Isso acaba trazendo mais ânimo, uma vida nova, uma vida útil ao game. Agora que falta aí ainda praticamente um mês ainda pra terminar, né? Acabou de trocar a Season pra terminar essa... Faltam 27 dias pra terminar essa Season e o começo aí da Season 5. Galera, eu fiz o desafio em live, pra quem não assistiu, mas eu fiz o desafio em live de pegar a nova 12, que seria a Spaz 12, mas ela tem outro nome, né? Fiz o desafio dela e fiz o desafio do marretão. Dá-me a marreta! Só que, vou falar pra vocês, a marreta é lenta. Lógico, ela é um hit kill, porque ela é corpo a corpo, evidentemente. Mas a marreta é lenta. E a 12 é fraca, de verdade. É uma shotgun fraca. Eu tô vendo pessoas usando ela, inclusive, no Battle Royale e Resurgência. E eu não sei porquê. Hoje eu joguei uma partida de saque e o cara tava usando ela também. Não entendo porquê. Ela realmente tá muito fraca. Ela é fraca. Mas vamos ver aí se na Season 5, que é quando ela chega no mobile, se ela vai chegar bufada, se ela vai ter algum kit de conversão que torne ela mais forte, como, por exemplo, a Kimbo, né? Aí, as coisas podem mudar. Mas hoje, no momento, ela é bem ruim, bem fraca, rapaziada. Ela é lenta. E ela não mata rápido. Então, de novo, não sei porquê que estão usando ela. Simples assim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu likezinho. Comente a opinião de vocês sobre o jogo que vocês estão esperando. Qual é a atual situação do jogo pra vocês. Vocês estão hypados também. Estão animados e esperançosos com a chegada do Black Ops 6. Fala aí. Deixa nos comentários, beleza? Valeu. Falou. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pelo menos por enquanto E aí 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 E aí